Eu fiquei curioso, mano, pra ver como é que tá os comércios da quebrada, né Colei aqui na adega Geladão Dunfer Trocar ideia com o meu mano Rafa, amigo nosso aí, das antigas Eu vou perguntar pra ele como que o coronavírus afetou o trampo dele, né, mano Parece que não pode nem entrar na parada E aí, pai, tá bem? Boa, pai, bem, graças a Deus Dá para gravar uma entrevista aí? Bora! Bora, pra cima? Tá bem, velho, bem E esse coronavírus afetou as adegas, pai? Ah, afetou bastante todos os comércios, né Tá complicado, mas a gente tá trabalhando aí nos cuidados, com a grade fechada, evitando aglomeração E o horário diminuiu de trampo ou não? Que hora que você abre e fecha aqui? A gente tá abrindo às 10 e estamos fechando às 19, de segunda à sexta E o movimento caiu? Ah, deu um pouco, bastante, deu uma balada nos comércios, bastante E a galera tá bebendo mais no corona ou menos? Tá bebendo um pouquinho mais Tá bebendo um pouquinho mais E aquele lance que você falou pra mim, que é um bebe segurou os goró, qual foi? As empresas tão limitando, né? Porque aumentou o índice de agressão, a imunidade fica baixa, né? É diferente a bebida, e o pessoal tá achando que é festa, né? Então tá metendo goró, metendo festinha Tá metendo goró, é Mas não pode Não pode, você viu, galera? Então, o corona afeta diversos setores, né? Não somente o da academia, mas também o setor de bebidas, né? E qual a bebida que mais sai aqui? Saía, né? O que sai, teoricamente? Bastante cerveja e combos de uísque Sai bastante Então, a galera gosta do uísque? Gosta, uísque, gin, vodka Caramba, amor Eu particularmente nunca bebi uma breja, eu gosto mais gin Ginzão pesado Às vezes um vinho Ah, um champanhe é bom, mano Top E energético? Qual sai mais? Red Bull ou Vibe? Red Bull e Vibe, pai Os Red Bull nos combos, Vibe também E tá aberto aí, vou deixar o endereço, rapaziada Pra fortalecer a quebrada, né? Fortalecer as adegas da região Pra você sobreviver isso aí, né, mano? Se não... Tamo na luta, né? Quanto tempo você tem aqui? Aqui nesse salão vai fazer uns três anos Mas já tô no ramo, já tem uns oito anos já Graças a Deus Olha lá, vende água também Vou levar umas águas aí pra nós também Falou que veio do Toguro, tem um desconto aí, né, pai? Tudo, velho, tudo tem desconto Falou o nome do Toguro, pode vir A galera vem comprar uma água aí pra academia Um gelo de coco Isso Tá isso, rapaziada Aqui é Avenida Dunfer, né? É, Rua Careiro, número 30 Tem um telefone de contato aí pra negociar, rapaziada? Tem Tem o fixo 2544-2898 E tem um WhatsApp pra... Mas tem preço se a molecada vem? Pressão, pai Pode chamar Então vou deixar aqui, galera, ó Não precisa nem falar, vou deixar aqui Brota aí Às vezes você quer beber com o pai em casa, né? Um vinho, sei lá Uma água energética Ou um champanhe, né? Comemorar dois milhões de seguidor Os menores aqui na porta de casa Acho que eles tão com vergonha de falar comigo Quer falar com nós aí, menor? Cola aí, pai Tá com vergonha? Ó o choco aí também Ó os caras reconhecendo nós aí Fala, pai Só no trampo? Manda um salve aqui, ó É, nós Toquinho do corona aí, ó Da hora Tá bom, pai Tá dormindo, pai? Esse moleque aqui é ser um fã, de verdade Como é o nome dele? É, é o Dom Pedro É o Dom Pedro Estão trabalhando aí, pai? Eu trabalhava no caminhãozinho desse, hein, galera HR Acabaram o trampo aí, ó E aí, Toguro Manda um salve pro Dom Pedro E aí, Dom Pedro Tamo junto, é nóis Satisfação total Brota com nóis aí Tamo junto, pai É nóis Tamo junto Valeu E aí, menor? Tá bem? O que que vocês querem? Eu queria Ter um canal no YouTube Ah, pai Você é o Tchola, pai Lembro que eu te trombei Que você queria ser um Tchola Isso mesmo? Isso mesmo Eu vim aqui hoje Pra Né? Pra Falar pra você Pra ter um canal no YouTube Só querer, pai O que que falta na sua vida? Ah Tudo, né? Tudo, pai? É Tudo nada, né, meu Seu irmão é? Não Ele mora lá na minha rua Entendi Mas é vizinho Galera, você acompanha o canal Gravei ele Ele falou que queria ser um Tchola, pai É Eu queria ser um Tchola E cadê o celular pra gravar? Não, tem Tá em casa, quer dizer Tá carregando Tá carregando Olha lá E a linha, tá vazia por quê? Não, tem Perdi tudo Perdeu tudo, pai Deixa ele nos dedos Quer uns pipo ali? Quero Seu sonho tem um canal Canal É isso aí mesmo Deixa eu ver meu brother aqui Que ele quer um minuto Sai daqui não Espera aí, cinco minutos Olha o Choco aí Você é louco, é Choco? Lua, Tchola Beleza Tudo bom? Está bem? Bem e você, na paz? Quase ideia E as academias, pai Tá treinando? Tá embaçado Fazendo o cardiozinho Pela quebrada? Só o cardio, né? Correndo aí Pô, e essa coisa de pôr café aí O que você fez? Tranquilo, tem que... Quarentena, né? Tem que usar máscara aí Todo mundo, né? Vai pro rolê, pai? Com a sardinha Então, eu trouxe uma amiga aqui Ela viu lá A situação do Nicolas, né? Pessoal Ela me chamou pra ajudar A amiga da minha esposa aqui Casado já, Choco? É Dominado? Olha o sorriso de tipo Muda de assunto Não, é casado, ué Tem essa não Muda de assunto E ela é sua amiga ou amiga da sua esposa? Amiga da minha esposa aqui Oi Oi Oi, estou bem Está bem mesmo? Está tímida, hein? Estou morrendo de vergonha Ah, de boa Você acompanha lá Eu entregando o negócio pro Nicolas? Ah, acompanho Porra, satisfação total, mano Ela veio ajudar aí, né? Como? O que você trouxe aí? Então, na medida do que eu posso E vendo a situação que a gente está vivendo agora, né? Eu comprei umas cestas básicas pra ajudar Caralho, mano E... Ah, de coração mesmo Porque... Está tímida? Estou morrendo de vergonha Ah, relaxa Eu pensei que era só o Choco que ia gravar as donas Ele aí Pode falar, vai Está tímida, ela? Está, né? Ah, desce aí do carro, pô Caralho, estilo já foi meu sonho, pai Estiluzão com o teto, hein? Não lembra? Você foi pra... Pra onde você foi com o amarelo lá? Micareta, né? Micareta? Mas não era meu Era do meu brother Está pesado não, meu filho? Ah, a gente tem que fazer um treino, cara Pô, mano Fortaleceu aí, velho O que é isso? Você merece Pode mostrar seu pé, como é? Nossa, não pode não Está sem fazer Está sem fazer? Está horrível Caralho, ela está tímida Pô, ajuda ela aí, Choco, tá? Eu vou pegar aqui, então Espera aí que eu vou... Eu vou ajudar uma também Você quer conhecer o Nicolas lá? Quero, quero sim Vamos lá, entregar pra ele? Vamos lá, Choco, ali no Nicolas? Morou? Deixa eu só entregar um pipa pros moleques ali que querem ser tiós E a gente brota lá Dá uns pipa e umas linhas pros menores Galera, a linha corrente Tinha entrado em contato comigo Só que ela acabou falando que nessa época de pipa não vai conseguir fazer as doações Então vamos mandar mensagem aí pra pipa aero Opa, linha aero Pra fortalecer nós aí, ó Fortalecer a alegria dos menores, ó Pega a linha aí, menor Agora tem linha O problema mais fácil a gente solucionou Agora o do canal A gente vai esperar passar essa pandemia aí E vamos tentar agilizar esse canal seu Morou? Distribui lá também, que sobrar Valeu, por favor Tamo junto? É nóis, pai Valeu Deixa o like, hein É nóis, Fideliza É logo Supreme, pai Tá na moeda, hein Ganhou? Comprou? Comprei Pagou quanto? Não, pagou 5 reais Ah, então tá bom, pai Isso aí Bom aqui na minha... Tamo junto, menor Valeu E os treinos, Choco? Só cardio? Só cardio, só e elástico Não tem academia tudo fechado, né Como que é o seu nome? Maria Maria? Isso É religioso o nome? Ah, mais ou menos É Maria Eugênia E esse sotaque? Ah, é Eu nasci em Minas, né Entendi Galera, eu manjo muito de sotaque, mano Às vezes a galera vem aqui do Rio de Janeiro É um sotaque forte Rio de Janeiro, Nordeste, Minas Sul É, eu acho que paulista tem sotaque Ah, mas o que é? Na verdade todo mundo tem sotaque É, a gente não percebe, né A gente não percebe Fiche, tá velho Fiche, não sei se é Portugal Vou mandar um presente pra ele Será que ele tá na rua? Vamos ver Quer dizer que você gosta muito do Nicholas, então Você vendo lá nos vídeos? Nossa, sempre vejo Caramba, velho Ele merece Tá vendo? Elas dão atitude Pra gente conseguir mover mais e mais pessoas Inclusive eu tô levando Tô levando algumas máscaras pra deixar com os pais e a mãe dele lá Pra usarem Então vai no estilão, Choco Cê é louco Essa tela aqui é dele mesmo? É, é dele, pô Cê é louco, mano Estilão aparece mais lá na porta de casa Acho que o que aparece mais nos seus vídeos é o estilão Cê é louco, pô, estilão Cê é louco O teto disso aqui, pô Cê tá com o tempo com ele? Eu tô com uns oito anos com ele, hein Oito anos já? Oito anos, bicho Caramba, o legal é o tetão Isso aqui na... Quando lançou, mano Cê é louco Que ano que ele é? 2005 Quanto vale o estilão? Mano, eu tô olhando uns 17 contas isso aqui hoje, eu acho Ó, para cá Os caras zoadas Minha, minha, minha máscara Mas a do Choco Ele pegou da mãe dele de coar café, pô Cê é louco Você comprou isso aí na onde? Você fez? Não, eu comprei na feira, velho Quanto? Tive 5 pontos 5 pontos, né O carajado da comunidade tá de máscara Então vamos levar umas máscarazinhas aqui pro Pro Nicolas O Nicolas vai assustar com você, pô Com essa parada aí Mano, o Nicolas já tá na bicicleta A bicicletinha dele ali, ó Deixa eu ver Espera aí que eu vou chamar ele lá Senão ele vai se assustar com ele Tem medo Tem medo Tem medo Ainda mais do Choco com essa máscara, hein? Não dá pra abrir, não, Choco? Não, só por fora tem trava Ah, tem trava pra criança Choco virou tio já Olha lá, já sai Chega aí, Nicolas Olha ele vindo de bike, olha ele Olha o menor vindo de bike, chato A bike E aí Cadê, Nicolas? Tá bem? Tá E essa bike aí? Minha Quem te deu? Ah, é sua E ela empresta pra você? Empresta Ó, Nicolas, vem cá Segura a minha câmera aqui, ó Ele tá com medo Tá com medo, ele? Vem cá, Nicolas Vem cá, Nicolas Ela achou que tá com medo de você, mano Vem cá, Maria Dá a entrada Ela quer entregar um negócio pra você Vem cá, Nicolas Tá com medo? Vem cá, Nicolas Ó, grava aqui Grava ali seus irmãos Tá, dá pra eles Grava lá eles, mano Seus irmãos, grava lá Grava lá eles, olha lá Grava lá Desligou? Não, desligou não Ó Vai lá gravar eles lá, assim, ó Sai correndo Grava ela ali, Nicolas Olha lá a Maria entregando pro seu irmão Vai lá Grava lá ela Entregando pro seu irmão Aguenta pegar, mano? Não Vai lá, pai, seu maior Tá bem? Grava você, Nicolas Dá um oi pra galera Valeu, galera Segura Valeu, galera Valeu, tô duro Tô duro Será que você aguenta aqui? Deixa eu ver Você aguenta, pai? Tranquilo Valeu, tô duro Valeu, tô duro Tá bem? Ó o cabelo Dá um oi pra galera Vou dar umas máscaras pra você dar pro seu pai Vem cá, pega Vai gatinho Retorna, retorna Ah, lá, Nico Tá bom, tá bom E a noite eu tô fazendo mais Eu fiz oito Pra dar pros seus pais Como que é a história? O Nicolas é vendedor nato Pega vassoura Pega vassoura, pau, rodo Aí faz o kit E sai vendendo Vendo de chinelo Das irmãs Brinquedos Eu vou falar que quer ir Quer ir também? Vou dar uns bombons pra vocês Isso é bonita, sabia? E... E não Olha lá, tá vendo lá Amei mesmo Aprendeu com o pai Vendendo lá Como que é o que o homem grita? Caralho Ó, galera Isso aqui é raiz, hein, pai Olha o pé do Nicolas Era igual meu pé, ó lá Pé sujo Mostra aqui De maloqueiro Ó lá, de maloqueiro Caralho Isso aqui é raiz, mano Caralho Na sua casa? Na sua Na minha? E aí, vamos construir? Falei, galera Ajuda o Tuduro Ajuda o Tuduro A construir Minha, meu quarto Será que vai dar certo? Vamos lá pegar os bombons? Caralho, pai Olha isso aí Você é primo do Nicolas, pai? Mora aí também na quebrada, hein? Mora Do lado da casa dele ali? É, o vizinho ali, pô Caralho, pai Olha que top, mano Que cobre que é O Adio mais Amélia A carta que eu gosto de carta A carta que você gosta de baralho, não O símbolo do ETzinho que é Que você fez na mão? E a quebrada foi, mano Tudo na mão lá em casa, lá Caralho, pai Tamo junto, pai Valeu pela moral Valeu mesmo, hein? Opa, deixa eu guardar Guardar no meu quarto Aí, ó O Tudurinho aí, ó É nóis, meu irmão Tuduro E o cabelo? Zica ou não é? Vamos raspar o cabelo? Cortar na zero? Vamos lá pegar os bombons Vamos lá pegar os bombons Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos ver se tem bombons Pra todo mundo Essa é uma caridade que eu ganhei De um parceiro Ele preferiu não Não mostrar o rosto E eu vou Dar pros meninos aí Pra criançada Pro Nicolas, né? O Nicolas e família Segura aí, menor Deixa eu gravar Cansou, Nicolas? Cansou, menor Opa O meu papazinho ia comprar pra mim Já mais um O meu papazinho ia comprar pra mim Obrigado E o outro pra mãe Obrigado O Renato não ganhou Tá tudo aí, ó Renato, não ganhou, Renato? Vou pegar um bombom do seu ali Tô duro? Então dá um oi pro bebê ali Tá com medo do bebê? Vou soltar ele, pode? Vou soltar Ô Nicolas, cuidado, Nicolas Meu Deus Pegou, Nicolas Tô finalizando o vídeo Queria agradecer Todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá abraçando a causa Todo mundo que tá De alguma De certa forma Ajudando o próximo Seja num alimento Seja um macarrão Seja um Sabe? Qualquer coisa Eu às vezes me expresso mal Porque eu sou assim Elétrico Quando eu falei que eu não gosto muito de ONG É que eu já tive alguns problemas Eu já vi minha mãe enfrentando alguns problemas Onde ela levou Alguns alimentos na época Pra ONG E a ONG vendia A ONG ia até sair no jornal E eu quero montar a minha ONG Eu quero montar Não é ONG Eu não sei na realidade muito O que é ONG Mas eu queria realmente montar Uma estrutura Uma casa Onde pra receber pessoas Sem condição Quando eu falei que eu queria ter uma casa Com 100 pessoas Não é pra gerar conteúdo É pra cuidar delas Pessoas de rua Crianças 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 para adotar Eu não sei o trâmite Não sei como funciona A arrecadação de alimentos A arrecadação de cama De saber ir nas casas Conversar com as pessoas E eu vou separar um dia Por semana Dois dias por semana Pra eu fazer só isso Na minha vida Eu ainda não estou pronto Ainda não sou puro o suficiente Ainda não tenho esse tempo suficiente Mas eu sou novo E vou plantar Pra que isso aconteça E estamos fazendo Na medida do que a gente pode Na medida do que eu gosto Me sinto bem à vontade Fazendo pouquinho em pouquinho Pra eu evoluir Fazendo mais e mais e mais Até chegar no nível Onde eu consiga pegar Mais e mais pessoas Peço muito desculpas Se eu às vezes Eu me expresso mal Mas eu sou uma pessoa do bem Sou uma pessoa que levanto Acordo todos os dias Agradeço minha vida E Acabou a bateria Agradeço todos os dias Minha vida E quero o bem das pessoas Mano Vamos bugar aí O sistema da aeropipa Mano Ninha Pra nós fortalecer Pra quebrada Ninha pura Ninha liberada Pela legislação Né Aeropipa.com.br Vou deixar aqui O número deles Pra nós ligar Lá Fala Ajuda o Toguro O moleque Tá fazendo trabalho Será tudo gravado Será tudo divulgado Contato a aeropipa Vamos bugar essa linha Para distribuir Pra molecada E estamos fazendo o possível Pra acontecer Tem o pé no chão Um dia ainda quero Montar uma ONG Eu falei aqui Que eu não gosto de ONG Não sei se eu gravei isso Mas eu tinha falado Mas acabou a bateria E Eu falo que eu não gosto de ONG Porque um dia Minha mãe Fez doações Pra ONG A ONG saiu No jornal Que tava fazendo Vendas Desses produtos Então um dia Eu quero fazer uma ONG Fazer uma estrutura Uma casa Pra cuidar de pessoas A galera achou Que era uma casa Uma casa realmente Pra cuidar de pessoas Com necessidade Pessoas que precisam De uma ajuda Seja um alimento Seja pessoas Que não tem pai Não tem mãe A gente vai cuidar disso Colocando cursos Colocando escola Uma escola lá dentro Uma brisa Um pensamento mais alto E eu tô ajudando Da forma que eu posso Ainda não sou puro De coração Porque pra chegar Num nível desse Tem que ser puro Tem que ser neutro Não tem que fazer Nada da vida Se dedicar a isso Eu ainda quero Me dedicar a isso Então fideliza no like Fideliza no comentário Tamo junto E bora bugar Esse sistema aqui Da Aeropipa